Diogo, Messi ou Cristiano Ronaldo? Ah, que pergunta! Não, sem dúvida, ou seja, de onde é que eu sou? Sou Portugal. Mas não é por ser português, não. Sempre vi o Ronaldo como o ídolo. Especialmente por a questão do trabalho. Porque o Messi, com todo o respeito, nasceu com aquele géniozinho dentro dele. Claro que trabalhou para isso. Mas a máquina Ronaldo é fruto de trabalho. Certo. A máquina Messi é fruto de talento. E são jogadores espetaculares. Os dois. Um é melhor de cabeça do que o outro. O outro é melhor que o pé direito do que o outro. O outro é melhor que o pé esquerdo. É tão simples quanto isso. Por exemplo, eu gosto de um certo tipo de jogo. Talvez seja mais atraente para mim o Ronaldo. Outros gostam mais de alguém que é muito habilidoso num curto espaço de terreno. E já gostam mais do Messi. Personalidade de cada um. São duas personalidades completamente diferentes. Uma mais calma, ou seja, mais fora dos holofotes. E outro que todo mundo quer fazer publicidade porque é uma imagem que vende. Agora vamos colocar as duas imagens. Que imagem vende mais forte neste momento? Ronaldo ou Messi? Imagem. Imagem? Imagem. Isso é não o Ronaldo. Ronaldo. Ou seja, não tem nada a ver com a qualidade. Mas para as empresas, o que é que querem? Querem dinheiro. Sim. Então qual é que vão mais? Para o Ronaldo. Porque nunca viste o Messi. Agora começou a fazer dadidas e tudo. Mas nunca fez muita publicidade. Sim. Porque não há uma imagem que venda. Jogador espetacular. Completamente. Agora, dentro de campo e especialmente por o trabalho e por as dificuldades que teve. E aí é que está o Ronaldo. Podia... Muita gente não sabe das histórias porque... Se vês documentários acabas por perceber. O Ronaldo tem muita sorte de ir para o Manchester. Tinhas outro tipo de jogador, que é o Quaresma. Foi para o Barcelona. E foi para o Barcelona. E estava lá Etos, Ronaldinhos e gostava de sair. Foi um excelente jogador. Mas talvez não atingiu o topo que poderia corrigir. Total. O Cristiano, quando foi para Manchester, ele começou a abusar no início. Ah, começou a sair. Foi para a noite. Foi. Mas tinha um senhor, o Alex Ferguson, e o assistente, que era o Carlos Queiroz, que era português, que disse... E o meu amigo... Segura? Ei, não estás em Lisboa. Então, calma. E ele ouviu. E aí está. Ouviu. Refletiu. Melhorou. Melhorou. E é o que é. Mas se não tivesse que dar essas duas ou três pessoas ali a dar um conselho, será que era o que era hoje? Não sabemos. Mas para te responder à pergunta. Não só por ser português, mas da forma de jogar a Ronaldo. Tem certeza que não era por ser português? Não. Tá bom. Não. Então vou falar sério. Vou acreditar na sua verdade sério. Vou acreditar na sinceridade. Pode acreditar. Uma coisa que é incontestável é a maturidade do Cristiano Ronaldo com o treino de levar a responsabilidade e a cabeça de realmente viver o bagulho. Porque o cara é uma máquina. Ele está quase 40 anos, né? Ele está com 38, por aí. 39. 39. Ele vai fazer 39, eu acho. É bizarro. É bizarro, assim, a mentalidade que ele ainda tem, o físico que ele ainda tem. Jogui com 26, né? Jogui com 26, né? 26 não, pô. 24, mano. Tem dois a mais. Pior ainda. 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 Vida de Ronaldo, vida de Ronaldo, vida de Ronaldo. Vida de Ronaldo. Fenômeno. É, fenômeno do Cristiano. E essa transição sua de trocar de faculdade. Foi engraçado, foi engraçado. Ou seja, primeiro não era o que estava contado. Oi? Assistiu o corte aí? Curtiu? Ainda não? Não se inscreveu no canal? Pô, está vacilando, mano. Se inscreve no canal aí, deixa o like, curte e compartilha, pô.